Olá pessoal, vou demonstrar aqui como emitir a nota fiscal modelo 21 e 22 utilizando o sistema. O primeiro passo aqui é vir no menu cadastro, seguir ao menu cadastrar sua empresa. Você vai preencher todos os dados aqui da sua empresa, caso ainda não tenha feito, e clicar em salvar. O próximo passo é o menu nota fiscal e seguir ao menu dados fiscais. Nesse menu você vai preencher o modelo da sua nota, no caso se for 21 ou 22 você vai escolher. Vai preencher aqui a alíquota do ICMS, os valores, a alíquota do PIS, a alíquota de COFINS e aqui embaixo o número sequencial da nota fiscal. Esse número se encontra na última nota fiscal emitida ou no programa, caso venha de algum programa anterior. Você vai preencher aqui e clicar em salvar. Depois disso você pode vir aqui no menu nota fiscal e validar os dados fiscais de plano. Você vai clicar aqui no validar dados fiscais de plano. Vai ser apresentado, caso exista algum plano com erro ou alguma informação faltando, vai ser apresentado aqui. Para corrigir, nesse caso aqui está faltando o número do CFOP. Para corrigir, você clica aqui em editar. Vai procurar aqui, informações fiscais do plano. Vai marcar essa opção para apresentar as informações e aí você vai preencher todos esses campos. A descrição do item é o que aparece escrito na nota fiscal em relação ao nome do plano. E aqui é o campo que estava faltando. Eu vou preencher aqui com o CFOP específico para esse caso. Esse número você vai encontrar com o seu contador. O seu contador pode informar para você e a descrição do CFOP também. E aí eu vou clicar aqui em aplicar e salvar. Vamos voltar ao menu de nota fiscal novamente. O menu de nota fiscal, você vai aqui agora validar dados fiscais do cliente. Ou seja, esse menu ele verifica se está algum dado faltando em relação à nota fiscal. E você pode estar verificando aqui, nesse caso aqui, por exemplo, ler a mão, ela está faltando o CPF. Então você poderia estar indo aqui editar. Vai cair na tela dos dados do cliente. Nessa tela você tem que informar a maior quantidade de informações que você tiver do cliente para evitar possíveis problemas na emissão do nota fiscal. Depois de preencher todas essas informações, você clica em salvar. E aí você volta aqui novamente no menu nota fiscal. E aí sim você pode ir no menu de gerar notas fiscais. Caso os dados do cliente estejam todos corretos. Aqui nesse menu, você vai ter que informar o período. E o período normalmente é o mês anterior. Então você vai informar que o mês anterior, no caso, vai ser do dia 1 do 9 ao 30 do 9. Visto que nós estamos no mês 10. Você vai aqui em consultar primeiro. Para ser apresentado somente as notas fiscais do mês anterior. E você vai selecionar as notas que você quer emitir. Neste caso, de exemplo, eu vou selecionar 4 notas. E vou pedir aqui para gerar a nota fiscal. E vai baixar os arquivos. Porque esses arquivos precisam ser validados. Para o programa específico. Vou clicar. E vou salvar. Após salvar. Ele vai cair aqui na pasta de downloads. Você vai descompactar esse arquivo. Vai ser apresentado esses arquivos. Você vai no programa. Nesse primeiro programa. E esse programa é fornecido pelos órgãos responsáveis. E você vai, primeiramente, caso você esteja emitindo a primeira vez. Você vai preencher todos esses dados com as informações da sua empresa. Caso você já tenha preenchido, você pode salvar. Que é o meu caso. Eu já tenho salvo. Então eu vou abrir um arquivo aqui que eu já tenho pronto. Está salvo aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir o arquivo. E vou clicar nesse Vzinho aqui. Vai dar arquivos. Nesta tela que aparece. Eu vou aqui em abrir arquivo. Vou localizar aquela pasta. Na qual ficou salva. Os arquivos de download. Nesta pasta. No download. Onde está salvo. Vai aparecer um único arquivo. Você escolhe esse único arquivo. Pede para abrir. Em seguida. Você vai aqui no menu. Validar arquivos. Yes. Vai dar um relatório. Você salva. E dá ok. Depois disso. Você vem aqui. Gerar controles. E dá ok. Depois. Pode clicar em sair. Pode fechar essa tela. E aí em seguida. Você vai no segundo programa. Vai clicar duas vezes. Abriu o programa. Vai aqui. Abrir. A pastinha amarela para abrir. Um documento. Um arquivo. Você vai na pasta. E nessa pasta vai ter um único arquivo. Você vai clicar nesse arquivo. Pedir para abrir. Vai dar ok. Ele já vai preencher as informações necessárias. Depois disso. Você vem aqui nesse cdzinho. Gerar mídia para TED. Você vai clicar no cdzinho. Vai clicar aqui em validar. Clicar em yes. Vai pedir o certificado. Você vai informar qual é o seu certificado. Depois. Clicar aqui em gerar mídia. Vai clicar em yes. E ok. O processo está terminado. Em relação a. Os arquivos. Esses arquivos. Ele vai se encontrar na pasta. Todos esses arquivos aqui. Caso você. Seja o modo que entrega o cd gravado. Você vai gravar o arquivo. O arquivo no cd. E entregar. Para quem transmite via programa. Vai pegar. E vai transmitir. Vai depender de cada estado. Cada estado. Trabalha de uma forma diferente. Essa é a etapa. Agora. A impressão. Da nota fiscal. Pode ser feita. Diretamente. No sistema. A impressão. Do papel. No caso. Você vem aqui. Imprimir nota fiscal. Você vai selecionar. A nota que quer a impressão. Se é uma ou todas. Em esse caso. Que vai imprimir tudo. E imprimir. E aqui está. A nota fiscal. Para impressão. Aqui é só imprimir. E entregar para o cliente. E assim finaliza. O processo. De emissão de nova fiscal. Muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida. Entre em contato com o suporte. Que esclarecemos todas as dúvidas. Koala. E cont Kamal civili. Muito obrigado. Talko fofo. Tampira. 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 And cases. 3.